Para tudo aí, meu amigo, minha amiga, cavacinista, musicista, músico. Se você quer comprar cavaco, de verdade, de qualidade, madeira maciça, macio pra você tocar, com o som que você quer, para tudo aí. E fica nesse vídeo até o final, porque senão você vai perder uma grande oportunidade. Vem comigo pro vídeo, se liga porque você vai ver a promoção que eu tô fazendo a partir de agora, meu amigo. Vem comigo, vem. Gente, ó, primeira coisa, prestem bem atenção nesse vídeo, porque muitas das pessoas, nossos clientes e amigos que seguem a gente aqui no YouTube e nas nossas redes, perguntaram, é, cadê a promoção de Black Friday, Black Week, essas paradas aí no final de ano e tal. Então, eu não pude fazer, porque quem me acompanha sabe que eu sofri um acidente e a gente diminuiu muito, assim, a nossa capacidade de produção, né, porque eu conduzo aqui, tem equipe muito bacana, muito qualificada, mas a gente tem uma dinâmica que funciona melhor quando eu tô aqui, porque eu conduzo tudo, todos os processos passam na minha mão. E eu fiquei mais de 40 dias sem poder subir aqui pro ateliê. Então, gente, não fizemos promoção, mas agora conseguimos ajustar tudo, né, as últimas remessas de cavaco estão sendo enviadas. E agora, nós sim, nós vamos começar a zerar tudo e fazer uma super promoção a partir de agora. E presta atenção, ainda, você vai poder comprar instrumentos, e presta atenção, você vai poder comprar instrumentos, vai ser a última oportunidade de você comprar instrumentos num preço super acessível, lá embaixo. Mas eu tô falando, porque nem tudo é preço, você tem que ter preço, mas tem que ter qualidade. Não adianta o cara chegar, ah, tem um cavaco de tantos reais baratinho e tal, aí você pede luthier, não sei o quê, porque é madeira maciça? Ah, não, é só o tampo. Quando é o tampo só de madeira maciça? Sai fora, pede instrumentos de madeira maciça, porque tem durabilidade, o som sempre evolui, você fica com um cavaco um ano, daí mais um tempo ele evolui, então presta atenção nisso. Vou começar a falar com vocês a promoção, a linha R Junior, que todo mundo conhece já, que é um cavaco tipo esse aqui, esse aqui é o de cedro. Tá certo? Cavaco de cedro, R Junior, presta atenção. Esse cavaco, ele tá saindo, o de Marupá, o cavaco é R Junior e Marupá, não tô com nenhum aqui. Ele tá saindo ainda, nessa promoção, 5 peças a 750 reais. Só 5 peças eu tenho a 750 reais. Você quer uma foto dele? Chama aqui, Adriano, no WhatsApp, que ela te mostra. Tá? 750 reais, todo maciço, de madeira maciça, rastilho e pestano em osso, macio pra você tocar, com som bacana, você pode configurar do seu jeito aí as especificações de mão, de pestana e altura da caixa, enfim. E aí tem esse aqui, que é o segundo da promoção, que é o R Junior todo de cedro, tá? Que é o queridinho do Brasil, o instrumento que mais vende, cedro é uma das maneiras mais apreciadas do Brasil, ou se não for mais apreciada, 900 reais, gente, cedro maciço, cavaco com timbre incrível, com uma pegada bacana, bonito, ó. Instrumento top, super bacana. Então, Marupá, 750 reais, Marupá maciço, com timbre bacana, cedro, 900 reais. E aí eu tenho um instrumento que muita gente adora, é o cavaco de imbuia, meio a meio, com Marupá. Imbuia e Marupá, ó, top, né? Macio, rastilho e pestana em osso, olha os detalhes, reforço no braço, esse instrumento, nessa promoção, são cinco peças de cada, esse instrumento aqui, nessa promoção, tá saindo por 1.200 reais só, tá? Já com reforço no braço, com todos esses detalhes assim, e você pode personalizar, pra que o instrumento tenha a sua cara, o seu timbre, a pegada da sua mão, vamos fazer do seu jeitinho, beleza? Cinco peças de cada, chama aqui no WhatsApp, se você quiser, pode pedir fotos aqui, pode ir lá no nosso site, a promoção não é pro site, tá? Mas você pode ir lá pra ter a referência do clássico imbuia com Marupá, ou do R. Júnior também, de Marupá e todo em cedo, pra você verificar lá tudo, mas você precisa negociar aqui no WhatsApp, nesse telefone que tá aqui no comentário fixado, e passando aqui embaixo da sua tela. E aí, pessoal, pra finalizar, eu tenho essa joia aqui, ó, Kavaque Marupim, cedo, perdão, ó, todo completo, tá vendo aqui, ó, reforço no braço, saltinho, espelho atrás, espelho na frente, detalhe atrás, olha que bacana, todo filetado, todo bacana, de cedo clássico, ele já vem captado, esse Kavaque é peça única, tá? Eu tô vendendo ele, só tem esse aqui, R$ 1.300,00 e nesse preço eu envio ele pra você, só esse aqui, tá? Eu envio ele, vai chegar na sua casa, já captado, tudo certinho, por R$ 1.300,00, não confunde não, essa é uma outra promoção, isso aqui é um pronto entrega, peça única, então se eu tiver afim, chama aqui no WhatsApp, só tem esse, essa promoção só vale pra esse instrumento, chama aqui, me segue nas redes, vai no nosso site, www.rluthier.com.br, vai também no meu Instagram, é r, é arroba r.luthier, tá? No nosso Instagram, me segue lá, que assim a gente sempre lança promoção, no mais, queira sempre o bem pra todo mundo, porque esse bem volta pra você, fui!